Barulho, barulho, barulho! Já pedi autorização para o bispo e para o prefeito Nós vamos fazer o show até 5 horas da manhã Está muito frio mesmo, então a gente vai esquentar De alegria poder estar aqui hoje Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Tenho certeza que essa noite será maravilhosa Porque eu começo fazendo uma pergunta e até mesmo uma saudação O Senhor esteja convosco Aonde o Senhor está E é por isso É porque o Senhor está no meio de nós Que nós vamos vivenciar esse momento De alegria De ação de graças E sobretudo De muitos parabéns Para esta cidade de Paralpemos Parabéns para cada um de vocês Que Deus abençoe E quem sabe canta comigo assim No dia em que eu saí de casa Pra você mãe No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá A sua mãe E meus cabelos E meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a luz E ilumine os passos Eu sei que ela Nunca vou perder Os dois motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho Eu passo E me quero voar Eu nem queria Continuar ali Mas seu destino Quis me concelhar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha vez A minha mãe Palma na mão Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães A cada pedra Que eu iria A pouco E sempre ao lado Do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho Eu sei que ela Nunca vou perder Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho Eu passo E me quero voar Eu queria Continuar ali Mas seu destino Quis me concelhar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha vez E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha vez E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A minha vez Cansados? Cansados? Então é o seguinte, obrigado, amor Coloque a mão no seu coração É isso Eu quero te fazer uma pergunta O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? A palavra de Deus diz assim, pedi e recebereis Batei a porta e ela vou ser aberta Pois quem pede recebe e quem procura acha Neste momento você está frente a frente com Jesus Cristo Nós acabamos de participar da celebração eucarística E Ele está aqui no meio de nós Foi esta a primeira saudação O Senhor esteja convosco E é porque Ele está aqui Que nós queremos pedir a Ele aquilo que cada um de nós desejamos que aconteça na nossa vida hoje Então peça para Jesus Cristo aquilo que você deseja que aconteça na sua vida hoje Na sua casa, na sua família Na sua cidade Diga para Jesus Cristo Tudo aquilo que você precisa Eu te entrego a minha vida Tudo aquilo que eu tenho Tudo aquilo que eu sou E sem ti Jesus eu não sou absolutamente nada Obrigado Jesus Por esta oportunidade Por estarmos juntos reunidos em teu nome Para te louvar Para te bem dizer Para te agradecer E para te pedir Fica conosco Senhor meu Deus E quem sabe canta assim Alô meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurar Alô meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andorias Eu vim fazer meu ninho Em tua casa em revolto Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado Resolveu Vou Eu não me acostumei Nas terras onde andrei Vocês Eu não Pode ser melhor Eu não me acosto Nas terras Eu não Levanta sua mão direita assim Obrigado Jesus Porque hoje Nós temos a consciência De que não nos acostumamos Nas terras onde andamos Nas terras do pecado Da tristeza Da angústia Da depressão Do sofrimento Por isto Jesus Nesta noite Eu te peço Que o Senhor Cubra de bênçãos Cada filho E cada filha tua Que se encontra aqui Neste momento Livrando e os protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas pra Jesus Cristo Mãezinha 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 Maria de Nazaré Mãezinha 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 Menina que Deus amou Levantando os seus braços, agora só vocês, assim bonito De novo pra acabar! Mãe de Jesus Mãe de Jesus Levanta sua mão direita pra Nossa Senhora E diga comigo assim bem forte Querida Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Mãe de Jesus e Nossa Mãe Nesta noite Eu te entrego a minha vida Tudo o que eu tenho E tudo o que eu sou Coloque a mão no seu coração E deixa o Padre rezar por você agora Querida Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Mãe de Jesus e Nossa Mãe querida Mãe de todas as Mães Maria de todas as Marias Esta noite Mãezinha do Céu eu te entrego Nas tuas mãos Cada filho, cada filho, cada filha, cada criança Cada pai, cada mãe Cada avô, cada avó Que se encontra aqui hoje Cubra com teu manto O sagrado Mãezinha Mãezinha do Céu eu te entrego Livrando e os protegendo De todo o mal, de todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Eu queria... Cansaram? Cumprimentar o pessoal Que está nos assistindo ao vivo pela internet Obrigado pelo carinho Milhões de pessoas nos assistindo Vem aqui Felipe Tem alguma vovó aqui presente? Quantos homens tem aqui? Levante as mãos os homens Falei os homens Felipe Pode abaixar Quantas mulheres tem? Tá calor Aquela música que eu gosto pra minha avó Vai lá Felipe Só um trechinho assim ó Rio pequeno Eu arriei meu cavalo Quando tava escurecendo Pra roubar uma moreninha Da banda do Rio pequeno Eu cheguei na casa dela Meia noite e mais um bebê Ela já tava esperando Na Araquenas Marquenos O seu cabelo Brilhava Molhadinho De seren Pode voltar Se deixar ele faz o show no meu lugar Que ela assim ó, quer ver? Dá um si maior aí Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora No momento Eu Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Longe dos olhos Me ensinar a te esquecer Oh! Me falaram que vocês cantavam muito bem essa música E parabéns que vocês cantam mesmo Agora eu vou cantar pra vocês Oh! Oh! Venha logo e me tire E nesta solidão Tão cansados? Música Traz aqui Cadê o... O violão Meu banco Cadê? Traz aqui, vai lá Que agora é o seguinte Minha gente Até agora Nós estávamos fazendo o ensaio do show O show vai começar de agora pra frente É Porque quem vai fazer o show Agora é vocês Que é mais ou menos assim Primeiro me dá o violão aqui Dá o violão, dá o violão aqui Eu vou tocar o violão agora Isso Pronto Vamos lá Deixa eu ver se tá funcionando esse violão aqui Pera aí Tá desafinado não? Tá desafinado não tá? Então afina o violão, seu miserável Maldito Cadê o Rode que não afinou o violão? Assim Então rasga Tem outro? Pera aí, pera aí, pera aí Então me dá Dá o de doze corda que é melhor Isso Seis cordas é muito pouco Isso Depois eu queria comer um algodão doce daquele ali Que eu tô de ouro nele já faz muito tempo É Agora sim Essa tá afinada Mas vamos começar com uma mais animada Assim, vem cá, sanfoneiro Vai lá Segura para a fé De novo É que me adianta a mim mesmo assim Na palma da mão, senhora Ver a madrugada Quando a passará Fazendo a morada Começa a cantar Com satisfação Armei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vão escutando Cadê o barulho? Segura De novo Por nossa senhora Meu ser tão querido Fico arrependo Desta Para, 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 para Essa tá desanimada demais Viu, senhor? Vem aqui, maestro Você tá muito ruim hoje Chega aqui mais perto Você está em Paraldebas O povo daqui é um povo animado É um povo quente O povo aqui sua por qualquer coisa Tá vendo? Não é esses homens fracos igual você lá de Do interior de São Paulo É O chifrudo ainda por cima É Vamos animar esse trem aqui Vai lá Errou Vemora 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 É Assim, ó Tchau Pra lá e pra cá comigo Nesta longa estrada da vida Vou correr e não posso Alcançando o primeiro lugar Minha esperança de ser Alcançando o primeiro lugar Minha estar E o final Minha estar E o final Segura! Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Cadê o barulho? Ter o barulho? Ter aquilo que bem merece Nós devemos Ter aquilo que bem merece E aí Só vocês E o Minhas 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 Outra, assim, ó Na palma da mão, tchau Quero ouvir vocês Toda vez que eu via De longe eu avisto Que cor me abre a cor Obrigado Barulho! Pode aplaudir que ele é o chifrudo da banda também Disse ele entende muito bem Vem cá, sanfoneiro Olha que delícia Quando eu era bem pobrezinho Vocês conhecem um pouco da história da minha vida Fui criado pela minha avó Então eu ia Sai pra lá, satanás Eu ia Pra festas, assim, como essa E ficava quietinho Criança, assim, olhando Aquele homem com aquele pau Com um monte de De algodão doce espetado E morria de vontade de comprar E de comer E não tinha dinheiro E aí eu dizia Se Deus quiser Um dia eu vou ter dinheiro Pra comprar todos os algodões Doce da vida E hoje Quando eu venho num lugar desse O que eu mais faço É comer algodão doce Com vontade mesmo Até dar dor de barriga É Bom Guarda ali, sanfoneiro Guardar Tô vendendo Tem gente que vende Eu vou vender também Quem vai mandar no mundo é a mulher Na palma da mão Tchau, 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 tchau Oi A mulher já está mandando E não é mentira minha Não adianta ser machão Igual um galo de rinha A mulher vai pro trabalho E deixa o homem na cozinha Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo é a mulher Já tem mulher na fazenda Montada num alazão Já tem mulher na estrada Dirigindo caminhão Tem mulher arando terra Lá no meio do sertão Já tem mulher no curral jogando o touro no chão E ainda tem uma mulher que é a minha paixão Mas não é nenhuma de vocês, não É a senhora parecida e dela eu não abro mão Quem vai mandar no mundo? Eu sei, vocês! Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? Eu defendo a mulher, não tenho medo de intriga A mulher me carregou nove meses na barriga A mulher é o começo, meio e fim de nossa vida Quem vai mandar no mundo? Eu sei! Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? O homem ficou pra trás Já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher Dia e noite na cachaça O homem dormiu no ponto E a mulherada tá na praça Quem vai mandar no mundo? Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo? Eu sei quem é Existe um velho ditado Que se fala bastante Mulher no volante Perigo constante Mas isso é mentira Mas isso é mentira Eu digo minha gente Pesquisa realizada Diz que a mulher na estrada Causa menos acidente Quem vai mandar no mundo? Quem vai mandar no mundo? De novo! Quem vai mandar no mundo? Cadê o barulho pra mulherada de Paraveba? Paraveba! 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 Cansados? Tem mais um algodão doce aqui Muito obrigado Esse aqui é azul Não, deixa eu ficar aqui Eu fiquei Muito feliz Quando eu recebi a notícia Do convite do padre, do prefeito Pra vir pra cá Fazer o show Um amigo meu que já fez show aqui E vocês conhecem Cadê a filha da mãe? Daqui Vai te dar uma diarreia, você vai ver só E aí Um amigo meu que fez show aqui Por esses dias me falou Padre Alessandro O senhor vai ficar Muito feliz quando o senhor fizer show lá em Paraupebas Porque o senhor gosta de ganhar presentes Eu percebo na televisão Aliás, quem é que assiste o Padre Alessandro na TV? Eu não sei se aqui pega a século XXI Tem alguém que assiste na século XXI aqui? Legal E aí o que que acontece? Ele disse assim, o senhor vai ver só como o povo de lá é animado O povo de lá é feliz Eles são muito calorosos Quando o senhor começar o show Vai ser uma animação Todo mundo pula, todo mundo grita, todo mundo canta E aí o que acontece? No comecinho do show O senhor vai perceber que eles são um povo muito carinhoso E aí quando o senhor parar no meio do show E começar a tocar, cantar e conversar com eles Vai acontecer uma coisa que o senhor vai ficar impressionado Primeiro eles começam a te dar as cartas Os presentes, as lembranças Já jogou uma aqui Depois, quando o senhor começa a cantar do meio do show pro final Eles começam a jogar nota de 100 no palco pra você E aí quem não tem nota de 100 joga um monte de ouro Porque lá na Serra dos Carajás tem ouro demais Então eu já quero avisar que eu tô recolhendo ouro pra levar Barulho! Vamos pro Viva! Vai lá! Segura! Aqui! Tira o pé do chão! Tchá, 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 tchá De novo! Cadê o barulho? Cadê o barulho? Critei na caça da amargura E atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto Viva a vívida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso da mulher Suas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais esta ansiedade e dor Com o sorriso da mulher De amor estava quase morrendo Critei bem alto para a vida me trazendo Com respiração De boca a boca Segura! Só o amor vale tudo Sem amor a esperança perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo Só o amor vale tudo Barulho! Cansados? Vamos fazer assim Vamos agora de valsa Aquela música Que foi a primeira música Que eu aprendi a cantar E que eu aprendi a dançar com a minha avó Que é mais ou menos assim Como é que é, Caiteiro? Vamos de valsa, divergidos Que beijinho doce Vocês, segura! Aqui Depois que beijei Que beijem o doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado O susteiro dourado Que amor sei Segura! Agora é o seguinte Nós vamos fazer o bailão do Padre Alessandro Que chama o Baile do Desmanche É o baile onde só tem peça velha E aí nós vamos fazer o seguinte Cada um vai pegar agora o seu marido A sua mulher O seu amante Amante não Seu amigo É E nós vamos dançar Mais ou menos assim Tirando o pé do chão Quer ver? Como é que é, Caiteiro? Segura! Tchau! 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 Tira o pé do chão! Uh! Segura! Meu coração tá pisado Como a flor que é no chique Pisado pelo desprezo O amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais De novo Orelhinha linda Segura! Segura! Ei! De novo! Assim, ó Abre a porta ou a janela Tem a ver Quem é que eu sou Sou aquele Que você Segura! Para, 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 para Para, para, para Tá desanimado Me dá a sanfona Que eu mesmo vou tocar Tá aqui Isso Vou ensinar pra esse garanteiro Como é que toca a sanfona Tá aqui, segura Agora o pessoal vai dançar Quer ver só? Ok Eu não escuto o baixo da sanfona aqui Eu não escuto o baixo da sanfona aqui Essa aqui eles conhecem, quer ver? Pega aqui, gaiteiro Que eu não vou tomar seu serviço, não Deixa eu aproveitar a oportunidade Enquanto a gente descansa Para agradecer imensamente o carinho de vocês Mais uma vez Pela presença E, de um modo muito particular Queria agradecer ao bispo Dom Vital Dom Vital Nos conhecemos aqui agora antes do show É o bispo daqui da diocese de cada um de vocês É o pastor de cada um de vocês Dom Vital Vamos aplaudir o Dom Vital Aqui da diocese de Marabá Mas também não poderia deixar de fazer um agradecimento muito especial ao Padre Hudson Vamos aplaudir o Padre Hudson Obrigado, Padre Hudson Padre Eugênio Padre Patrick Padre Alisson Padre Júnior Padre Reginaldo Muito obrigado a todos os padres As irmãs As religiosas Também queria agradecer imensamente a Prefeitura Municipal Prefeito Darcia O Secretário de Cultura Popó E meus parabéns Para Paraupebas 29 anos Na cidade jovem, bonita Vamos aplaudir vocês A cidade de vocês A Paróquia Cristo Rei Paróquia São Sebastião Paróquia São Francisco Paróquia Nossa Senhora de Nazaré E também queria aproveitar Dom Vital me pediu que Fizesse a propaganda Para vocês também Na televisão Do Congresso Mariano Celebrando os 300 anos de aparecida Aqui no dia 28 de maio A partir das 9 horas No ginásio municipal Então sintam-se convidados Pelo Dom Vital Pelos padres Para o próximo dia 28 de maio Celebrando os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida A diocese reunida Aqui no ginásio municipal É ginásio municipal Da Folha 16 É isso? É Muito obrigado pelo carinho Mais uma vez E quero lembrar vocês Que É muito bom Passar por essas terras Eu estou até pensando Ver se eu consigo dar um jeito De mudar pra cá E morar aqui Acho que eu vou morar Na Serra dos Carajás É Eu já tinha sido convidado Pra vir aqui outras vezes Tem amigos aqui Irmã do João De Brasília Que está Também Outras pessoas que Reencontrei aqui Que eram de Brasília Bom Já que vocês estão cansados Eu vou-me embora Mas antes eu queria Dar a nota Lá maior Lá E ainda se vier Noites traiçoeiras O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Deixa eu ouvir vocês Mais forte Vai lá E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Cristo estará contigo E o mundo pode até Eu queria aproveitar a oportunidade Também Para agradecer a presença Das avós Das mães Das crianças Mas também queria fazer Um agradecimento Muitíssimo especial A todos os meus irmãos evangélicos Que estão aqui Vamos aplaudir nossos irmãos evangélicos Obrigado pela sua presença Pelo seu carinho E nunca se esqueçam Queridos Que aquilo que nos une É muito maior Do que aquilo que nos separa O que nos une É Jesus Cristo E isso é o mais importante Isso é o mais importante Isaqueu É Essa é para os nossos irmãos evangélicos Entra na minha casa Entra na minha casa Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter Quero amar Porque Grita Palmas para você Também queria agradecer Para o Anchieta O autorista O contratante Que nos ajudou Que trouxe o padre Alessandro Obrigado Anchieta Pelo seu carinho Anchieta já falou Que vai trazer a gente de novo O ano que vem Se o prefeito autorizar E o padre quiser O ano que vem Nós vamos estar O ano que vem Nós vamos estar de novo 30 anos De parar o pé Combinado Fechado É Vou fazer uma Porque eu descobri Que o prefeito E o bispo é gaúcho Como é que é Vamos homenagear os dois Tchau Segura Assim, ó Churrasco Bom chimarrão É disso Que o velho gosta É isso Que o velho quer Churrasco Bom chimarrão Muito bem Coloque a mão No seu coração E diga comigo assim Bem forte Senhor Jesus Cristo Nesta noite Eu te entrego A minha vida Tudo o que eu tenho E tudo o que eu sou Senhor Jesus Cristo Pelo poder do teu nome E pelo poder do teu sangue Eu desfaço da minha vida Toda maldição Toda tristeza Toda angústia Toda depressão Todo sofrimento E nesta noite Eu tomo posse Do meu milagre Da minha cura Da minha libertação Senhor Jesus Cristo Eu expulso da minha vida Toda maldição Todo atraso de vida Toda enfermidade Toda doença Toda doença Do corpo e da alma E profetizo agora No nome poderoso No nome poderoso De Jesus Cristo Obrigado Padre Até a próxima Obrigado aos padres E até semana que vem Não Até a próxima Se Deus quiser Espero que tenham gostado Vamos com Deus Parabéns Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal